Especialias Todos aqui querem, todos eles gostam Especialias Todos aqui querem, todo mundo gosta Fábrica merda nova No estúdio dolarês Não revelei os progressos Deu tudo certo outra vez Abrama, liga o escritório 20 tipos naturais, pode pegar experimentos Olhos protegidos com lente de ar Igual pirata No canapia Caçando tesouros Sempre com os melhores Toca em cobras Inventando que eu Me envolvi com elas Sou bem pior que elas E se eu te acordar Que o inferno é aqui Talvez até você não querendo Volta Corta os tijolos No meio Divide essa droga Dinheiro Dinheiro Corta os tijolos No meio Divide essa droga Dinheiro Dinheiro Meus trotos Meus trotos no corte Lelele Desse pedaço Verdaço Escutei seu som Mano último da um arregaço Especial Família Sem vocês eu não poder lhe falar Que eu to já trazendo aquela malada Especialias Todos aqui querem Todos eles gostam Especialias Especialias Todos aqui querem Todo mundo gosta Fábrica merda nova No estúdio tolares Dá um novo nesse mês Não revela os progressos Deu tudo certo outra vez Assim também dá A brama ligar o escritório Vem de tipos naturais Pode pegar espelho dentro Olhos protegidos com lente de ar Igual pirata No canabia Caçando tesouros Sempre com os melhor Cobras inventando Que eu me envolvi com elas Sou bem pior que elas E se eu te contar que o inferno é aqui Talvez até você não querendo Volta Tchau Tchau Tchau